Oi pessoal, hoje tem um vídeo especial. No vídeo de hoje eu tô aqui pra nós estamos responder algumas perguntinhas do Instagram que são para alguns amigos meus do canal que a gente falou que ia ser para nós mesmos, tipo não, para a Carol, para as Barbies, né? Porque se fosse, e a gente me apresentou, e a gente, a Frank, ela é minha filha e vai me ajudar a responder. Mas a gente falou para nós duas, ou seja, o povo lá do Instagram citou e a gente, né? Então, tá, né? Muito bom, gente. Agora vocês fiquem com o vídeo. Bom, a primeira pergunta é... Para mim, né? Para a Barbie Peach. Gente, meu nome é Peach, tá? Tá. Primeira pergunta. A Carol tá lá com o celular, tá? Então ela tá sabendo. Primeira pergunta. Qual o seu nome inteiro? Para quem essa pergunta, Carol, é para a Barbie Peach. Bom, meu nome inteiro é Peach Valéria Alexandre. Segunda pergunta é para a Frank. Quantos anos você tem? Eu tenho 22... Mentira. Eu tenho... É... É 16. Terceira pergunta para a Barbie Peach. Qual a sua cor favorita? Azul. Quarta pergunta é para a Barbie Peach também. As drogas. Teve uma para mim. Barbie Peach, você prefere comer maçã ou morango? Eu prefiro comer maçã ou morango. Quinta pergunta é para a Frank. Frank, qual é a sua fruta favorita? Uma anana. Pergunta para a Barbie Peach. Qual a sua raça de cachorro favorita? Minha poodle. Mesma pergunta para a Frank. Bom, a minha é... Yorkshire. Sétima pergunta. Qual a cor favorita da Frank? Verde. Sétima pergunta para a Frank também. Qual é a sua melhor amiga? Ai, gente. Ai, gente. Pera aí. A pessoa é minha melhor amiga? Ela é a Claudinho. Acho que vocês já conhecem ela, mas tudo bem. Pergunta para a Barbie Peach. Peach. Fala direito. Peach, você faz aula de dança? Eu faço aula de street dance, mas quando eu era criança fazia aulas de balé mesmo. Tipo, porque eu gostava muito de balé, mas eu não gosto mais. Agora uma pergunta para a Frank. Frank, você ainda tem bichinhos de pelúcia? Eu não tenho muitos bichinhos de pelúcia. Eu vou pegar alguns que eu tenho aqui e já vou. Gente, eu estou aqui com a Claudinho e eu não achei... Eu não tenho muitos. Eu só tenho cinco. Que é esse golfinho. Pera aí, gente. Esse golfinho aqui. Esse sapinho aqui. Esse ursinho aqui. Essa foquinha aqui. E esse gatinho aqui. Eu não tenho outros, tá bom? Eu não tenho muitos porque eu dei tudo embora, né? Se a pessoa diz, dei embora, significa que ela doou ou que ela deu para alguma pessoa. Não dei embora, tá? Não é simplesmente esse sentido que você entende. Mas tá, né? E a última pergunta, que foi a pergunta escolhida. Pergunta para Barbie Peach. Se você não se chamasse Peach, qual seria seu nome? Meu nome seria Maria Clara. Você estragou a graça. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um beijinho e tchau, tchau.